Aprovou o acordo após uma reunião que durou quase toda a noite, na qual ele disse aos ministros que esta era uma decisão difícil, mas uma decisão certa. Segundo o acordo, pelo menos 50 pessoas sequestradas, mulheres e crianças, vão ser libertadas nos próximos quatro dias, durante os quais haverá uma pausa nos combates. Para cada 10 reféns adicionais libertados, haveria um dia extra de trégua. O Hamas divulgou um comunicado saudando o que chamou de trégua humanitária. De acordo com o movimento islamista, o acordo também resultaria na libertação de 150 palestinos das prisões israelenses. A trégua oferece aos moradores de Gaza a perspectiva de uma pausa desesperadamente desejada, embora breve, após quase sete semanas de intenso bombardeio. As forças de defesa de Israel afirmaram que vão continuar a guerra contra o Hamas, assim que acabar a trégua na faixa de Gaza. O governo israelense, o exército israelense e as forças de segurança vão continuar a guerra para trazer de volta todas as pessoas sequestradas, eliminar o Hamas e garantir que não exista nenhuma ameaça para o Estado de Israel, vinda de Gaza, disse o governo em nota. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.